Especial Autárquicas, Rádio Valdominho. Entrevista. Boa tarde, bem-vindos ao Especial Autárquicas, Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, ou mesmo que dizer os candidatos às câmaras municipais do Valdominho. Hoje estamos na Vila das Artes, Fernando Nogueira é o candidato independente pelo Pense, Pensar, Serveira, à Câmara de Vila Nova de Serveira, pois claro. Em 2013 conquistou esta autarquia ao PS, é profundo conhecedor do Conselho, tem implementado mudanças no território e muitas inovações, sobretudo ao nível cultural, e hoje está aqui connosco, Sr. Presidente, boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o levou a recandidatar-se nestas eleições autarquicas? Antes de mais, boa tarde ao auditório da Rádio Valdominho. Obrigado por esta oportunidade de eu falar para os serveirenses e para o Doutor Minhotos. É sempre um prazer e é com todo gosto que procurarei responder às questões que me coloca, de forma a que fiquem elucidadas sobre as nossas propostas, os nossos pontos de vista e aquilo que esperámos para o Conselho de Vila Nova de Serveira, após serveirense, mas também uma em profunda colaboração com os municípios vizinhos, quer do Alto Minho, quer da Galiza, porque nós gostámos de trabalhar em equipa, em rede, em cooperação, porque entendemos que só assim é que podemos prestar um bom trabalho também aos nossos munícipes. achámos que trabalhar isolado nunca deu bom resultado, cada vez menos, a cooperação não é fundamental e o trabalhar em equipa acho que dá um excelente resultado. Você precisa dizer que gira mesmo o tempo, que isto é uma entrevista longa. O que é que o levou? O que me levou a recandatar-me foi o balanço que fiz da execução destes últimos quatro anos. Nós estamos mesmo na reta final, estamos a um mês de eleições e, depois de fazer um balanço do mandato e de entender que atingimos a generalidade das nossas propostas, eu sem querer ser demasiado presunçoso diria que mais de 90% das nossas propostas no nosso programa com que nos apresentámos aos serveirenses estão cumpridas ou em execução e fizemos muitas outras coisas, muitas outras iniciativas e muitas outras obras, inclusive. O balanço é positivo? Na minha opinião é muito positivo, porque se assim não fosse, não me candidataria de certeza absoluta. Eu entendo que nós só devemos estar nos lugares enquanto nós nos sentimos úteis e enquanto sentimos que os cidadãos, os que nos colocam nos lugares, entendem que somos uma mais-valia. E eu sinto isso dos serveirenses, sinto a afetividade. Mas está num lugar independente, como independente, isso trouxe-lhe vantagens ou desvantagens? Como é que é isso de ser independente? Isto de ser independente, independente na propositura, porque as nossas convicções nunca são independentes. Eu digo que isto é como ser clubisticamente de um clube. Difícil. Que reúne no seu executivo gente dos vários quadrantes. Dificilmente se muda de convicções, ou pelo menos eu sou um homem de convicções e dificilmente mudo de convicções. Mas é vantajoso ser um Presidente de Câmara da Independência? Era isso que eu lhe ia dizer. É muito vantajoso. Evidentemente, terá alguns inconvenientes, com certeza. Mas é muito vantajoso. Desde logo, aquela vantagem que disse no início. Tenho no meu executivo e tenho na equipe com quem trabalhamos, e eu gosto, reforço, de trabalhar em equipa, quer no executivo, quer na Assembleia Municipal e nas juntas de freqesia, trabalhamos com toda a gente, todos os partidos, sem qualquer progrido, sem qualquer constrangimento, sem barreiras. Isso é desde logo um fator muito positivo. Mas repara, repara, no outro pormenor, nós nestes quatro anos de governação autárquica, tivemos dois executivos nacionais. Dois anos de uma cor partidária. Pedro Passos Coelho, portanto. Pedro Passos Coelho, PPD e CDS, e o Partido Socialista. Quer dizer, se houvesse esse tipo de problemas que em algumas cabeças passa... Havia mais constrangimentos, não é? Havia, porque é assim, nós trabalhámos lindamente com o governo PSD, CDS, e continuámos a trabalhar bem com o governo PS. Ou seja, o ser independente é fixe, dá-me-nos bem com todos, não é? Dá-me-nos bem com todos, mas é a nossa obrigação. Nós trabalhámos, não para os governos, mas trabalhámos para os nossos cidadãos. E os governos também têm que entender isso. Porque se assim não fosse, deixávamos de ser governo e passávamos lá a fazer, não sei como é que lhe hei de chamar, mas se calhar poderíamos lhe chamar aí uma ditadura partidária. E não é isso que nós, quando elegemos um representante para depois termos um governo democrático, que estamos num país democrático, felizmente, é para trabalharmos para todos. E é isso que nos leva a esta vantagem de ser independente. Se trabalhámos com todos, temos um excelente relacionamento em todas as áreas governativas, é evidente que depois haverá uma outra cabeça pensadora de forma diferente, que entende que haverá algum outro constrangimento que nós, felizmente, não vamos sentindo. Vamos então ao que interessa nesta entrevista. Recorda aos nossos ouvintes que a Rádio Valdominho já ouviu há um ano, os Presidentes de Câmara do Valdominho, em género de entrevista, com o balanço do mandato, vamos agora debruçar sobre o futuro, sobre as metas, os grandes objetivos, que é, como quem diz, o programa eleitoral. Não vamos ter tempo para tudo, certamente, mas vamos tentar tocar nos pontos principais. Começamos já por um item que tem marcado a política neste mandato, a educação. Sr. Presidente, como é que está a educação no Conselho de Cerveira? Olha, o Conselho de Cerveira há muitos anos tem tradição de andar um passo à frente em termos de equipamentos disponíveis para a educação. Nós mantivemos essa tradição e procurámos reforçá-la. Sempre foi a panagem, e eu estou no Executivo Municipal há 24 anos. Tenho muito orgulho em ter pertencido a 5 Executivos do Engenheiro Carpinteira. Portanto, nada me inibe de dizer que tenho orgulho, porque tenho... Para esclarecimentos dos nossos ouvintes, o Engenheiro Carpinteira é o anterior Presidente da Câmara, que era do Executivo Socialista. Era do Executivo Partido Socialista. Eu trabalhei com ele, tive orgulho em que trabalhar com ele. Mas é um passado, já está. Mas para dizer que, realmente, já dessa altura, havia a tradição de Vila Nova de Cerveira ter boas escolas, dar bom apoio às escolas, e nós mantivemos essa tradição e reforçámos-la. Portanto, desde logo, mantemos uma permanente atenção aos equipamentos, às escolas em si, mas também procurámos reforçar na área social os alunos, em termos de manuais, em termos de apoio... Isto é para manter e para reforçar na medida possível. Por exemplo, implementámos o ano passado e vamos continuar este ano e no próximo, transportes escolares gratuitos para todos os alunos do Conselho, até ao 12º ano, com menos de 18 anos. Mesmo, inclusivamente, que estejam a estudar fora do Conselho, desde que a área para a qual eles vão estudar não exista no Conselho. No apoio aos manuais escolares para as famílias? No apoio aos manuais escolares. Este ano vai haver manuais escolares gratuitos para os alunos. Nós vamos complementar na parte dos complementos, dos cadernos de apoio. Vamos apoiar todos os alunos do ensino básico. Do ensino básico. Portanto, estamos a falar até ao nono. Exatamente. Sim, senhora. Muito bem. E para o ensino especial, Sr. Presidente? O ensino especial. O que é que nós fazemos relativamente ao ensino especial? Nós, como sabe, os nossos alunos com alguma deficiência, vão para instituições fora do Conselho. E nós apoiamos, nomeadamente, e como é também tradição, nos transportes. Transportes para o Conselho. Isso significa alguma crença? Significa que, apesar de haver alguns alunos com essa dificuldade em Vila Nova de Cerbeira, provavelmente não teremos o número de alunos necessário para ter cá um APP ou uma instituição desse género, porque, como sabe, é necessário ter alguma... Consistência. Exatamente. Como se costuma dizer, neste caso não é bem a massa crítica, mas é o número suficiente para ser sustentável o funcionamento de um equipamento nessas áreas. E temos os conselhos vizinhos, temos que enviar no Castelo boas ofertas, temos em Valença, também há em Monção, e, portanto, nós apoiamos os nossos alunos, que, infelizmente, tenham esse problema, apoiamos, nomeadamente, com transportes. Muito bem. Fechamos a educação, vamos abrir agora um outro dossiê, pelo qual o PINSE também se tem batido, o turismo. Como é que está o turismo aqui em Cerbeira, Sr. Presidente? Olha, felizmente, o turismo, a nível nacional, e não é segredo para ninguém, tem crescido. E nós também crescemos, somos dos conselhos, eu não diria que somos o conselho que mais crescemos em termos turísticos, mas somos dos que mais temos crescido a nível da região. Temos um constrangimento. Nós chegámos aí a Abril e deixámos de ter oferta de alojamento em Vila Nova de Cerbeira. Ou seja, em Abril está tão cheio, está com nenhum ovo. E deixámos de ter oferta. Isso impede-nos de crescer em termos de números. Nós reparámos este ano, Vila Nova de Cerbeira, e eu não estou a dizer que os conselhos provavelmente foi igual, ou tenho a certeza também que cresceram muito e também tiveram... Vila Nova de Cerbeira foi, e ainda é, ainda hoje é, com constante movimento, a qualquer hora do dia, em qualquer dia, temos sempre gente a movimentar-se, a visitar... E há medidas para resolver esse problema? Há, nós queremos apostar. Nomeadamente, há duas medidas que são importantes. Na questão do alojamento, que é a questão da pousada, a expousada de Dondinis, ou a revitalização daquele espaço. Temos dado passos importantes. Como sabe, há esse constrangimento desde 2008, que está encerrada e foi abandonada. Temos feito muitas diligências no sentido de revitalizar. Houve passos importantes e muito significativos. O Governo, portanto, introduziu a pousada de Dondinis com prioridade no programa Revive, nas primeiras prioridades, ou seja, nos seis, oito, dez primeiros equipamentos. E temos tido esta colaboração. Temos um protocolo para assinar com a Secretaria de Estado de Turismo, porque a pousada de Dondinis, o castelo pertence ao património e finanças. O castelo. Como é que está o castelo? Pois é isso que lhe estou a falar. A pretence às finanças, mas para poder enquadrá-lo neste programa Revive, há um acordo, não sei se protocolo, mas com o turismo, e está o turismo a liderar este dossiê. Nós temos tido essas reuniões, temos tido esse trabalho de ultrapassar algumas dificuldades, e estamos em condições de assinar um protocolo com a Secretaria de Estado de Turismo, já devia ter acontecido, mas esteve marcado, mas depois a última hora, por dificuldade da agenda, ficou suspenso, e penso que brevemente será, para podermos abrir finalmente o concurso com as condições de acessibilidade para revitalizar o castelo. Portanto, por aí logo criamos... A oportunidade de Dom Diniz é uma prioridade para ver se há mais pessoal a pernoitar aqui, não é? É uma prioridade por duas razões. É uma prioridade porque constata-se que há esta falha, e é necessário termos mais oferta turística e hoteleira em Vila Nova de Serveira, mas também o castelo de Vila Nova de Serveira é um ex-libris de Vila Nova de Serveira. E se não fosse a Câmara Municipal, se nós não lhe temos dado atenção, não lhe temos mantido o espaço, provavelmente estava a saque e já hoje não se poderia lá entrar com certeza. Mas quem fala em Serveira também fala em Caminhos de Santiago. Como é que elas começam a chegar? Caminhos de Santiago. Nós fizemos um grande investimento. Nós, os municípios, os 14... Na Sinalética, não foi? Na Sinalética, requalificação de caminhos, divulgação. Portanto, foi um investimento muito avoltado, que foi financiado e que no nosso concelho está concretizado, e os outros concelhos vizinhos também. Portanto, quem vem do Porto até Valença, isto que é o Caminho da Costa, já tem outras condições de sinalização. Isso também traz muito turistas, embora seja outro tipo de turismo que é religioso, mas também traz... Ainda há algumas melhorias que nós poderemos fazer no Caminho de Santiago, que é, nomeadamente, e sabendo nós que há um albergue em Caminha e há outro em Valença, isto, tecnicamente, está assegurado. Portanto, as distâncias mínimas de albergue estão. Mas, até por esta dificuldade de alojamento em Vila Nova de Serveira, provavelmente, um equipamento, não de grande dimensão, mas em Vila Nova de Serveira, também, de apoio a peregrinos, acho que poderia ser uma boa ajuda também nesta área. E temos aí, mais uma vez, uma parceria com o privado, que eventualmente poderá encaminhar-nos nesse sentido. Muito bem. Seguimos para outro dos itens basilares da sua e de praticamente todas as candidaturas, o emprego. Como é que está o emprego? Olha, eu diria, quando nós iniciámos o exercício autárquico como presidente, em 2013, Vila Nova de Serveira já era um dos municípios que tinha uma taxa de desemprego das mais baixas do país. E escapando à crise? Escapou à crise, andava nos 8, 9%. Hoje, Vila Nova de Serveira tem um desemprego residual. Já está a taxa de desemprego abaixo dos 5%. Os últimos números já dão claramente abaixo dos 5%, o que é praticamente desemprego, já é técnico. No entanto, eu quero lhe dizer que, mesmo assim, nós continuamos a procurar cativar empresas para Vila Nova de Serveira. Fizemos um protocolo, porque Vila Nova de Serveira já não tem território disponível, já não tem... Estão cheios os parques industriais. Estão cheios os parques industriais de promoção pública. Há um parque industrial privado com o qual nós fizemos, com o empresário, nós fizemos um acordo para tentar que ele disponibilize os terrenos, porque já está assinado. Não, é o de Fulano, que é o empreendimento do Fulano, que tem lá 45 lotes, e aquilo está parado porque falta de alguma dinâmica do empresário que não estaria muito... Pronto, por questões próprias. Mas já vi que a intenção do PENSE é captar mais... É, e nós, fruto desse protocolo que fizemos, conseguimos já captar, para já, neste momento já está em execução, já está em construção, uma nova empresa na zona industrial, nesse parque do Fulano, que vai empregar mais de 300 pessoas em Vila Nova de Serveira a curtíssimo prazo. Portanto, já está em construção, portanto, está a ver. Agora, o nosso problema é já ter poder de resposta em termos de trabalhadores, de emprego. E nós temos algumas... queremos implementar algumas medidas que captem, que fiquem 100 pessoas em Vila Nova de Serveira. É uma das nossas grandes apostas. Ou seja, a pessoa vem trabalhar para aqui, mas mora na outra cidade. E bem, exatamente. Porque é que nós temos uma enorme carência em termos também habitacionais. Não temos uma casa para alugar, ou as poucas que há são muito acima da média regional, e não temos um apartamento para vender. Portanto, qual é o nosso objetivo para o próximo andado? É promover habitação, especialmente na envolvência das zonas industriais. Para quê? Para captar e fixar as pessoas que trabalham em Vila Nova de Serveira. Nós não queremos fixar as pessoas cá definitivamente. Também temos noção. Nós somos realistas. Hoje, nada é definitivo. Claro. Mas se as pessoas que trabalham em Vila Nova de Serveira, tiverem cá condições de se fixar, enquanto cá trabalham, ou pelo menos durante a semana, não vão para Barcelos, não vão para Ponto do Lima, ou não vão para Tominho, ou para Porrinho, se tiverem no entorno da zona industrial condições para viver, é lá que se fixam. Os jovens solteiros, não é? Exatamente. E é cá que têm os seus filhos, trazem-lhes para as escolas. Portanto, é essa a intenção. E vamos dizer, mas eles vão ficar definitivamente em Vila Nova de Serveira. Pois. Não é esse. A realidade hoje é tão volar. É completamente diferente e nós temos que ter noção disso. Mas temos que ter essas condições, porque alguns deles acabaram com certeza por ficar cá definitivamente. Mas quando eles saíram, vêm outros para o lugar deles. Ó Sr. Presidente, eu cada vez que entro em Serveira fico encantadíssimo com esta praça, não é? Há muito comércio tradicional. Como é que está o comércio tradicional em Serveira? O comércio tradicional em Vila Nova de Serveira, vou-lhe dizer, Vila Nova de Serveira nunca foi uma praça de comércio. Sempre o comércio de Serveira sempre viveu, vou-lhe dizer, uma expressão popular entalado entre Caminha e Valença. Eram as grandes praças fortes do comércio tradicional. Felizmente, tem vindo a crescer sustentadamente e tem-se vindo a impor para o atiramento. Ainda tem muito para crescer, ainda tem para melhorar, temos que criar ainda mais. Nós estamos a revitalizar o centro histórico, estamos a melhorar as condições de acessibilidade, estamos a fazer obras em vários pontos do centro histórico, vamos nas envolventes, também vamos criar uma nova praça central ali na Queirol Ribeiro. Portanto, queremos criar mais atratividade. E o comércio que vai crescendo sustentadamente. Se bem que há sempre aquela ameaça dos hipermercados. Serveira não tem sido... Serveira, felizmente, não teve grande aprofundamento nessa área, ou seja, tem duas, uma média superfície e uma mais pequena superfície nessa área. Mas que é mais tarde ou mais cedo. Mais tarde ou mais cedo. E sabemos que há aí a potência em Vila Nova de Serveira, porque a gente vai ouvindo e as outras marcas também ouvem, por exemplo, uma das superfícies, sem dizer nome, em Vila Nova de Serveira, é só a que mais... da dimensão dela, da área dela, é só a que mais vende no país. E, portanto, isto a concorrência sabe. E, portanto, se vende isto, se tem esta atratividade... E há para aqui mais alguém, não é? Vamos, vamos tentar a Vila Nova de Serveira. Agora, a questão que se impõe, e o comércio tradicional? Ora bem, o comércio tradicional é assim. Isto há duas formas de ver esta questão. Se nós afastarmos as pessoas de Vila Nova de Serveira, e elas não vierem a Vila Nova de Serveira, também não venham ao comércio tradicional. Se as pessoas vierem a Vila Nova de Serveira, também por outra razão, acaba alguma por ir ao comércio tradicional. Eu acho que se nós fizermos uma barreira, se nos isolarmos e se impedirmos que as pessoas venham cá, esta é a minha visão. Ninguém ganha. Lógico. Se atrairmos pessoas, cada vez mais pessoas, algumas delas, claro, que não irão ao comércio tradicional, irão a outras coisas, a outros serviços. Mas alguma acaba por vir ao comércio tradicional. E, gente, é como tudo. Pessoas atraem pessoas. Movimento atrai movimento. E dá crescimento. Portanto, nós temos de acreditar que... As palavras de um congêndere seu, até possivelmente, o Presidente da Câmara de Monção, que defende que o comércio tradicional também precisa de se adaptar. É isso que eu digo. O comércio tradicional precisa ainda fazer algum investimento e há alguns programas de apoio, há linhas de apoio, atualmente o Governo tem linhas de apoio ao comércio tradicional, para se revitalizar. Para o comércio tradicional, até há uma linha interessante, que é do comércio tradicional, acho que é mesmo o comércio tradicional, mas para os comércios com 20 anos, com 30 anos, portanto, que está a ser estudado no âmbito da CIM, também uma linha de apoio para esses pequenos comércios. Modernizar. Nós temos aqui dois ou três bons, excelentes exemplos, em Vila Nova de Cerveira, de lojas recentes, com uma atratividade enorme, que tem tido muito sucesso, precisamente, porque lá está, criaram essa atratividade pela novidade. As pessoas também precisam de modernizar. E eu costumo dizer, eu vou-lhe dizer, um exemplo muito caseiro que eu costumo dar, eu se quiser comprar um par de sapatos, não vou a um local em que só haja uma loja de sapatos. Porque se eu chego lá e não gosto, não tenho alternativa. Eu vou a um local em que há três ou quatro, porque se eu não gosto deste, vou ao vizinho do lado. E eu acho que não serei único, não serei exclusivo, deve haver muita gente que pensa como eu. Portanto, a concorrência é benéfica, é evidente que tem que ter regras, tem que ter limites, mas a concorrência será benéfica e obriga-nos a modernizar e obriga-nos a trabalhar e obriga-nos a evoluir. Exatamente. Sr. Presidente, viramos agora para outro item, a gestão autárquica. Serveira está entre os municípios mais transparentes, de acordo com o Índice de Transparência Municipal. O que é que pensa desta classificação? Foi um orgulho para si neste momento. Olha, é assim, esse desiderato era nosso, sem olhar a classificações nem a títulos. Nós entendemos e já era a minha prática. Como um autárquica, eu costumava dizer que era um autárquica de porta aberta. Eu não preciso de barreiras entre o autárquica, ou entre mim e os nossos munícipes. Sempre atendi as pessoas, sempre procurei dar todas as informações e costumo dizer que o pior que nos pode acontecer a um autárquica é que a informação seja dada na rua distorcida. Nem sempre as coisas correm bem. Diz-se que disse. Exatamente, nem sempre as notícias são as mais agradáveis para um ou outro munícipe. Mas se for a realidade, se for a verdade, não tem problema nenhum. Quando as pessoas, quando houver alguém que tenha uma dúvida, pergunto no sítio certo, pergunto-me, melhor quem sabe. E saber a verdade é o que está certo, mesmo que não seja aquilo que gostaria de ouvir. Portanto, nós procuramos implementar uma gestão nesse sentido. Tudo o que fazemos, tudo o que trabalhamos, tudo o que decidimos, deve ser do conhecimento público. Não temos... Às vezes os técnicos, uma ou outra, dizem assim, mas vamos publicar isso, mas porquê? Porque não era costume. Não era costume, mas passa a ser costume. Qual é o problema? Nós estamos aqui e não temos que esconder nada a ninguém. Não temos vergonha do que fazemos e não temos reservas sobre o que fazemos, porque estamos de consciência tranquila a fazer o melhor que sabemos e podemos. É evidente que eu nunca consigo garantir a ninguém que não me engane. Poder me enganar, poderei tomar uma decisão que mais tarde se possa ver. Pois, mas não foi a decisão mais certa. Quando tomei essa decisão, ou quando tomei essa iniciativa, foi no sentido de ser a melhor. Se depois tivermos uma... Eu costumo dizer, as críticas são sempre interessantes, desde que sejam construtivas e desde que sejam para melhorar, eu gosto que as pessoas me digam as coisas. Quando discordam, que me digam que discordam. Quando acham que não está bem, que me digam que não está bem. Porque só assim é que eu poderei corrigir e alterar. E, portanto, dentro desta política, nós procuramos que tudo seja do conhecimento público, que tudo que é da vida autárquica, não há aqui segredos. O meu gabinete, eu costumo dizer, está sempre aberto. O meu gabinete pode estar aberto, é que diz a verdade. Mas está aberto comigo, dentro, ou está aberto comigo, sem estar cá. Não tem problema nenhum, não há segredos. Não há segredos, há gestão. Não há gavetas fechadas à chave, não é? Não há esqueletos do armário. Ah, sem presente, vamos olhar aqui um bocadinho para o mapa do Conselho. Desculpe, lá, deixe-me só para concluir. Claro que, depois, procurando dar visibilidade a isto, ou seja, implementar estas medidas e fazer a evidência delas, depois a classificação veio por... Acréscimo. Por acréscimo, com naturalidade. É o que eu costumo dizer, por exemplo, no desporto. Para mim, um objetivo, vou dar aqui um bocadinho, mas rapidamente, uma pincelada. Nós apoiámos muito o desporto, principalmente nas camadas jovens. O meu objetivo não é atingir pódios e grandes resultados, mas gostámos que eles aconteçam. Portanto, é... Depois o trabalho traz reconhecimento e traz resultados. Porque, ah, teve sorte que conseguiu o primeiro lugar ou o segundo lugar. Teve sorte, mas a sorte está muito trabalho. Ah, sem presente, claro que é, não é? Quando nos apaixonamos é sempre um bonito romance, mas também queremos conquistar a menina, não é? Ora, exato. Sr. Presidente, vamos olhar para o Conselho. Freguesias, como é que estão a ser dados os apoios às freguesias? Vai ser reforçado? É assim, nós temos, felizmente, um excelente relacionamento com todas as freguesias, sem exceção, porque nós não olhamos a cor de partidário. Lá está, a nossa grande vantagem é essa. Não olhamos a cor de partidário. Trabalhamos com todas as freguesias e, se ouvir desapaixonadamente cada um nos presentes junta, tenho a certeza que nenhum lhe vai dizer que a Câmara que lhe negou este ou aquele apoio, dentro do razoável, como é óbvio, se nos vierem cá a pedir o céu, nós dizemos que é um pouco difícil porque ainda não temos escada para lá chegar, não é? Mas pronto, dentro do razoável, temos apoiado, procurado, de uma forma equitativa e justa, quer nós fazer obra em todas as freguesias, quer transferir verbas para as freguesias dentro das nossas competências e, como sabe, as freguesias têm autonomia administrativa e financeira, portanto, financeiramente também têm a autonomia delas, agora, sabendo de nós que os meios e os recursos financeiros são sempre poucos para as freguesias que vêm diretamente e, se não contarem com o apoio da Câmara, dificilmente fazem algo que se possa ver. Mas há uma intenção de reforçar estes apoios? Para nós continuar a trabalhar afincadamente com todas, de uma forma justa e que seja, porque é o nosso desiderado trabalhar para todos os munícipes e, apesar de haver o executivo de freguesia, nós também somos sujeitos à eleição, ou seja, ao escrutínio de todos os freguesias de todas as 15 freguesias do Conselho. Portanto, também é a nossa obrigação olhar para eles todos de igual forma. Muito bem. Saúde e segurança, Sr. Presidente. Que apostas ao nível da saúde tem a candidatura do PENSE para a Cervalha? É sim. A saúde, como sabe, ainda não é uma das competências diretas da autarquia. No entanto, é uma das propostas que está em cima da mesa, saúde e área social, para fazer transferências de competências para as câmaras municipais. E o que nós pretendemos é, sim, senhora, entendemos que estaremos na altura de poder fazer aí uma transferência de competências que o Governo quer fazer para as autarquias, é evidente que temos que negociar essa transferência, de forma a podermos prestar um melhor serviço aos nossos munícipes. Portanto, se nós e as autarquias prestam um serviço de maior proximidade que a Administração Central, se nós vamos assumir essa responsabilidade, temos que dar um bocadinho de um serviço um pouco melhor do que dá à Administração Central. Mas há certamente apoio aos idosos, não é? Isso já o fazemos. E medicamentos? Nós fazemos, nós temos alguns programas de apoio, lá está, na área social, damos complemento de apoio aos idosos com carências, temos vários programas, fazemos teleassistência, fazemos visitas domiciliárias, temos a viatura de apoio que anda pelas freguesias todas as semanas com o enfermeiro e, pronto, faz esse serviço de proximidade. E nós queremos reforçar esses serviços. Mas também queremos reforçar, quando passarem essas competências para a Câmara Municipal, o funcionamento, nomeadamente, que eu acho que é imperativo, as condições de trabalho do nosso centro de saúde, aqui da nossa unidade de saúde local. Reforçarem como? Qualidade, qualidade, para já a qualidade das instalações. Porque só com boas instalações e com bons equipamentos, ou com equipamentos decentes e instalações decentes, é que nós podemos prestar um bom serviço. Se nós estivermos a trabalhar num local que não nos dê condições de trabalho, naturalmente, o nosso rendimento é menor, a nossa disponibilidade para fazermos bem o nosso trabalho, ou fazemos um esforço permanente, ou o rendimento é menor. Portanto, teremos que garantir melhores condições de trabalho e melhores equipamentos para depois podermos exigir uma melhor prestação de serviço. Sr. Presidente, Bombeiros, Serveira, apanhou uns sustinhos, não foi? Este ano, felizmente, não. Mas temos a apanhar uns sustos, todos os anos, como todos os municípios de Dócuo. Nesses quatro verões houve um outro? Foi que... Nesses quatro verões houve dois complicados... Um complicado... O ano passado... O ano passado apanhámos aqui um incêndio de raspão. Foi para caminho e não foi? Começou em Paredes Coura. Exatamente. Começou em Paredes Coura a 300 metros, diria eu, de Vila Nova de Serveira. Ui, que susto, não é? Entrou de raspão em Vila Nova de Serveira e fez alguns estragos ali num lugar de covas, não em covas, mas num lugar de covas e depois foi para caminho e Ponto Lima. Foi um susto enorme. O que é que nós queremos fazer nessa área? É evidente, nós temos investido muito na proteção civil, naquilo que eu acho que é a obrigação de quem? Dos proprietários. Nós sabemos que 60% do Conselho de Nova de Serveira são baldios, portanto é de gestão florestal. E quem é que faz a gestão florestal? Quem devia fazer e não faz? É o Estado, porque quis, porque os baldios não são do Estado, mas o Estado quis ter essa gestão, por decreto, e são os co-partes que ou fazem diretamente ou as freqsias. E eu há muitos anos, há 20 e tal anos que digo que nós não devemos querer matar a galinha para lhe tirar o ovo, não. Devemos-lhe alimentar bem para ela ir pondo ovos. E portanto, se nós tiramos determinado rendimento da floresta, uma parte muito razoável desse rendimento deve ser investido na floresta. Não devemos querer produzir pinheiros e outros bens e que dê dinheiro e depois levá-lo para outras coisas que não seja para investir na floresta, que é muito isso que se faz. Depois é a Câmara Municipal que anda a fazer esse trabalho de abertura de caminhos, de pontos de água, de desmatações, portanto, quando também deve colaborar, como é óbvio, mas não sendo proprietário e não tirando qualquer rendimento direto da floresta, não é a primeira obrigação. A primeira obrigação é do Estado que faz a gestão e tira de lá, hoje sem qualquer tipo de intervenção, 40% do rendimento da floresta e os compartes, diretamente ou nas freguesias, tiram os outros 60%. Portanto, também tem obrigação substancial de investir aí. A Câmara não se furta de apoiar, inclusivamente tem um equipamento pesado destinado a apoiar e em Vila Nova Cerveira tenha andado sistematicamente, durante anos seguidos, um equipamento no monte a fazer esse trabalho de apoio e tenha investido nos aceiros, nos corta-fogos, na limpeza de caminhos, nos pontos de água, mas também tem que se fazer outras coisas. E nomeadamente nós temos uma equipa de sapadores florestais e gostaríamos de ter uma segunda. A equipa que temos atualmente tem feito um grande trabalho, um excelente trabalho, baseado nesta experiência positiva, a nossa intenção e a Câmara fará esse esforço, porque parte substancial do esforço financeiro, metade do esforço financeiro é da Câmara Municipal. Mas tem um compromisso já do PENSE. Nós fazemos esse esforço, desde que nos aprovem uma candidatura que iremos submeter, fizemos no ano passado uma que, por razões de, provavelmente de indisponibilidade, não foi aprovada, mas vamos insistir que queremos uma segunda equipa de sapadores florestais para fazer prevenção, para fazer trabalho prévio. Pronto. Sim, senhor. Vamos entrar no último dossiê desta entrevista, a cultura e o desporto, que já foram tocadas aí, ou de leva pelo seu presidente, mas vamos começar pela cultura. Como está Serveira, em termos de iniciativas culturais? Está ótima, não é? É sim, eu sou o suspeito, mas eu diria que em termos culturais, Serveira tem um grande legado, tem a nossa Bienal de Serveira, que em 1978 colocou, a partir de 68, colocou Serveira no mapa, e no mapa cultural muito mais, ou seja, eu costumo dizer, foi uma utopia em 1978 fazer uma Bienal de Arte em Vila Nova de Serveira, foi um arrojo, foi... Portanto, nunca poderemos deixar de valorizar as duas componentes... É o ex-libris, não é? É o ex-libris de Serveira, é o nome de Serveira, temos milhares de visitantes... Em Vila Nova de Serveira e o festival para Paredes Cora. Paredes Cora, em Paredes Cora, são as marcas, é assim, os nossos territórios têm muitas semelhanças, mas têm algumas particularidades, e nós devemos apostar nestas pequenas diferenças também, para nos diferenciar, portanto, não devemos comer cães a todos, devemos uns fazer a cães, outros caldo verde, outros não sei o que, portanto, na oferta é igual, portanto, cada um tem a sua oferta específica, temos um património muito parecido, temos tradições semelhantes, mas temos particularidades, e devemos, estas particularidades que nos dão projeção positiva, devemos explorar a... A Nova de Serveira tem a nossa Bienal. Há muitas iniciativas ao longo do ano, não é? Sim. A Festa da História, aqui na Festa da História. Há muitas imensas iniciativas durante o ano, nomeadamente a Festa da História, que foi, este ano, um ponto alto, tem vindo a crescer sistematicamente, e este ano foi um, eu diria, foi um mar de gente. Mas a nossa Bienal, este ano, tem sido sempre bastante sucesso, este ano, está, uma coisa, ultrapassa todas as minhas melhores expectativas, e eu sou otimista por natureza, não sou um otimista exagerado, mas sou potencialmente otimista, e ultrapassa todas as minhas melhores expectativas. Nós temos tido um nível de visitantes, e todos eles a referenciar a excelente qualidade que a Bienal tem este ano. Esta é a coroa, não é? Já duvida. Para nós, sim, em termos culturais, em termos de visibilidade, em termos de imagem do Conselho, nacional e internacionalmente, porque isto tem uma projeção, nós temos 30 e tal países representados em Vila Nova de Serveira, na nossa Bienal. Apostas na cultura é do que há de mais neste executivo? Claramente, claramente é para manter esta aposta. Aposta na Bienal, mas na cultura em geral também. E no desporto, como eu já lhe disse anteriormente, nós mantemos um nível de aposta, e procuramos, mesmo na Bienal, fazer parcerias com outros municípios, com os municípios vizinhos. Este ano, também, apostámos em Orença, apostámos em Vigo, apostámos em Tominho, apostámos também em municípios do nosso país. Está agora a falar, como é que tem esse namoro com Tominho? Eu diria que está de vento em popa, temos tido excelentes resultados, continuámos a apostar, introduzimos algumas nuances novas, desde logo o provedor transfronteiriço, eu acho que é uma novidade, o orçamento participativo transfronteiriço é outra novidade, para continuar, para reforçar a aposta, e que tem dado bons resultados, dão-nos, por exemplo, este ano, um resultado, em termos de imagem bom, fomos Vila Nova de Serveira, que foi o município do ano, o município do ano, portanto, como é, do norte, 2017, em municípios com menos de 20 mil habitantes, e só perdemos a nível global, perdemos, entre aspas, fomos ultrapassados por Guimarães, portanto, ficamos nos quatro finalistas do prémio do município do ano global, agora está-nos a ver Vila Nova de Serveira a competir com Guimarães, com, sei lá, com cidades grandes do Algarve, portanto, das ilhas, portanto, nós fomos dos quatro finalistas ao prémio, portanto, ganhámos o município do norte em 2017, com menos de 20 mil, e fomos um dos quatro finalistas do prémio global, que felizmente foi ganho por Guimarães, que muito nos satisfaz, que é uma cidade que nós gostámos muito e que tem um excelente património, uma atenção importante ao património, que é também uma das nossas bandeiras, é dar atenção ao nosso património. Exatamente, já lá trabalhei, foi lá que começou o meu bichinho da rádio, um abraço à minha malta da Rádio Fundação. Sr. Presidente, para terminarmos o desporto, apoio aos clubes desportivos, é para manter? Olha, a nossa tradição, e nós é com factos, é com evidências, falamos, portanto, começámos no início, nas instalações, apoiar o clubes desportivo de Cerveira, logo, um dos primeiros atos que fizemos foi renovar o sintético do Cerveira, foi renovado este mandato. Refizemos uma pista de tartar na pista municipal de atletismo, assim, muito genericamente e muito sinteticamente. Apostámos na melhoria das instalações da Associação Desportiva da Juventude de Cerveira, ou seja, do Remo. Apostámos em comprar ou em colaborar fortemente para a compra de um barco que a Associação não tinha, que é o Cerveira 8, que é um dos ex-libres do Remo, e portanto, também... Um vasto leque de modalidades, não é? E agora estamos em fase final de acabamento do campo desportivo, da Associação Desportiva de Campos, com a colocação de sintético, que era uma aspiração com 20 e tal anos da Associação Desportiva de Campos, que lá está, teve um ligeiro atraso porque houve um problema com um navio que trazia a relva, mas em outubro lá estará a relva na Associação Desportiva de Campos e as instalações renovadas, com balneários completamente novos que a Associação Desportiva de Campos jogava na terra e além de jogar na terra, tinha as suas instalações de apoio, os seus balneários que eu diria indignos para uma Associação Desportiva e para receber pessoas de outros conselhos. Essa aposta no desporto vai continuar? É para continuar, como é óbvio, com esta abrangência. Nós não gostaremos de pôr os ovos todos no mesmo cesto. Não é só bola, não é? Ora, pronto, temos que apostar na diversidade, nos diversos desportos, nas diversas associações, todas com equidade. Nós sabemos que não disseram, ah, mas o futebol leva mais. Também envolve mais praticantes, mais atletas, pela nossa, é uma questão também cultural, com certeza. E daí que o apoio é, em termos financeiros, o volume é um pouco maior que aquilo. Mas se houver uma outra modalidade que cresça, nós acompanharemos o crescimento em termos de apoio. Portanto, procuramos ser equitativos, procuramos ser justos dentro da razoabilidade das disponibilidades financeiras e económicas da Câmara, que é outro dos nossos pontos de honra, é manter o equilíbrio económico-financeiro e saúde financeira da autarquia. É, para nós, é ponto de honra que temos... Isso deve começar em casa, não é? Começar em casa, temos feito esse esforço. Eu sempre disse que quando começámos com a responsabilidade da gestão desta autarquia em 2013, Sarveira tinha uma dívida, eu digo, tinha uma dívida, como quase todas as outras, sustentável. Na altura, Sarveira, em termos da dívida total, tinha 8 milhões e tal de euros em 2013. Hoje, tem cerca de 4 milhões, portanto, fizemos um esforço substancial, pagámos, como é óbvio, a tempo e horas, pagámos aos nossos fornecedores a tempo e horas, somos dos, eu não diria, não somos o melhor pagador, mas somos dos melhores, temos um prazo de pagamento na ordem dos 30 dias, o que é muito bom, e não há um fornecedor que diga que a Câmara de Sarveira tem um débito em atraso por esta ou por aquela razão, quer seja, mesmo fornecedores institucionais, quer sejam empreiteiros ou pequenos fornecedores. Portanto, nós desde EDPs, desde Águas do Noroeste, desde RAS, desde os pequenos empreiteiros, como disse, com as continhas em dia, com toda a gente. Felicimento. Muito bem. Temos apenas 3 minutos para fecharmos, Sr. Candidato Independente, candidato pelo PENSE, pensar Sarveira, uma mensagem ao eleitorado Sarveirense. Olha, uma mensagem é assim, nós fomos eleitos com um determinado programa, com um programa que os estudantes conhecem em 2013, com este desiderato da proximidade. As pessoas sempre em primeiro, e é isso que queremos continuar, primeiro, trabalhámos para as pessoas e por isso temos que expor à frente, em todas as nossas decisões, olhar primeiro para as pessoas. O erro com este objetivo é que nós fizemos este mandato e queremos fazer, se as pessoas, se os Sarveirense confiarem em nós, fazer o próximo mandato. Portanto, e fomos avaliados diariamente. Nós, durante estes 4 anos, os Sarveirense foram-nos avaliando. Nós íamos dando as informações, as pessoas também, como eu disse, num município de porta aberta e com transparência, somos constantemente, os outros também são, somos constantemente avaliados. Agora, no próximo dia 1 de Outubro, vamos receber a avaliação final. Eu estou muito confiante que a avaliação vai ser positiva, mas está nas mãos dos Sarveirenses fazer essa avaliação. Respeitaremos com toda a humildade os resultados que os Sarveirenses nos quiserem confiar. Só lhes posso garantir que, se voltarem a confiar em nós, manteremos 4 anos de trabalho, de humildade, de dedicação, como fizemos ao longo dos últimos anos. E, Sarveira, é assim, nós temos um passado e um presente que fala por nós. Portanto, eu diria que somos a garantia de um futuro de confiança para a Vila Nova de Sarveira. Aí está a mensagem de Fernando Nogueira, candidato independente do Movimento Pensar Sarveira, na Câmara Local, candidato que quer continuar a dar este rumo diferente ao aconselho, segundo dias, mais dinâmico, mais cultural e sempre com mais progresso industrial no horizonte. Eu sou o Miguel Rocha, volto amanhã com nova entrevista e um novo candidato. Especial Autárquicas, Rádio Valdominho, entrevista.